No vídeo de hoje, a gente vai relembrar algumas histórias hilárias de jogadores. Naqueles trotes que os novatos sofrem na seleção brasileira, o Matheus Henrique contou a história da tapioca. Eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu vim dizer... Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, como se eu entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. Ele também contou o que aconteceu depois que o Romário ganhou a Copa de 94 e voltou ao Barcelona. O Romário é o campeão do mundo, vem pro Flamengo, ou vem da Copa, fica de férias, pronta pra caramba aqui, era pra voltar no Barcelona 30 dias depois, chegou 60. O Cebola falou, ó, queremos reunião com o Romário, porque ele é nosso artilheiro, ele que faz gol pra nós, falta uma semana pra começar o campeonato, nós tivemos 30 dias de férias e ele teve 60. O Coelho falou, não, deixa que eu converse com ele. Não, não, mister, queremos. Aí o Romário chega, ó, o Coelho chega pra ele, ó. A parada é o seguinte, eu busquei isso tudo com a Holanda e não consegui isso. Se eu sou você, eu não fico 30, eu fico 90 dias, mas eu não posso falar isso pro grupo. Mas vamos pra reunião, qualquer coisa, eu tô do teu lado. Chegou na reunião, tá Baqueiro, Ronald Kuma, Laudrop, Stoikovski. Ô, você é o nosso artilheiro, você que marca gol pra nós, a gente teve 60 dias de férias, 30 dias, você teve 60. Por quê? Romário, explica por quê. Aí, Romário, posso falar? Pode. Espanhóis de merda, saíram na primeira fase, quer falar o quê de mim? Kuma, Brasil e Holanda, você nem me viu dentro de campo. Laudrop, e a Dinamarca nem pra Copa foi? Você chegou que tá batendo palma pra mim aqui, que eu sou campeão do mundo. O Coelho falou, eu falei pra não ter reunião, e aqui eu não jogo mais. E o Romário pode ver, depois da Copa do Mundo ele volta, vem pro Flamengo, fica três meses, e volta pro Valência. Um dia ele tá no cassino no Valência, tá lá, tem treino de manhã, tá o Luiz Aragonês, treinando. Olha o Romário, cinco horas da manhã no cassino, falou, ó, o que que você tá fazendo aqui? Aí ele falou, a mesma coisa que você jogando. Aí o treinador falou assim, mas tem treino nove da manhã. Ele falou, pra mim e pra você. Não, mas você tem que correr, ele falou, e você tem que pensar também, você tem que dormir pra dar o treino. O treinador foi, de manhã botou o Romário pra fazer um treino tático, pra arrementar com o Romário. Marca o zagueiro. O Romário falou, fui contratado pra fazer gol. Não marco, misto. Acompanha o zagueiro. Ele falou, nem minha mulher acompanha o quanto mais zagueiro. Então tá afastado, vai embora. O Romário chegou na casa do presidente, mal contratação, campeão do mundo, melhor jogador do mundo. Ó, ele me tirou do treino, fez um treino lá pra eu marcar, porque ele me viu no cassino cinco horas da manhã. Ele também tava no cassino. O presidente falou, deixa comigo. O que que você quer? Que mande ele embora. Ou eu ou ele, presidente. Vamos ver o jogo comigo e eu vou mandar ele embora. Chegou no jogo, entra um angulo no lugar do Romário. Começa o jogo Valência e qualquer baba lá. 1x0, gol de angulo. A gente só olhou pra Romário. 2x0, angulo. 3x0, angulo. Pra gente falar assim, ó. O treinador tá certo, quem vai embora é você. O Romário pôr tá lá. Outra história hilária. Envolvia um companheiro de equipe. A ideia era manter a identidade do jogador em sigilo. Só que sem querer, o Rampeta acabou falando demais. Eu morava numa parte de hotel, na Praça Tamaré, lá em Goiânia. Eu não posso dar o nome dos braços. Tinha um atacante que morava também com uma família no mesmo hotel. Uma parte de hotel comigo. Apartamento de frente, né? Aí esse atacante liga pro interfono no quarto. O Rampeta tá aí, não. Ela falou, não, ele tá lá embaixo no bar do hotel. Aí ele chega e fala, ó. Eu não sei dirigir, me leva ali num lugar. Eu digo, você não conhece nada em Goiânia. Eu falo, não, me leva ali. Me leva ali que eu tenho que fazer um negócio. E ele casado com dois filhos. Peguei e fui dar carona pra ele. Chego numa casa, lotado, uma festa, noivado dele. Noivado? Aí eu falei, como é que é, rapaz? Você é casado? Ele falou, e você ainda vai ser o padrão do meu casamento. Senta aqui. Eu digo, não, pô. Você é maluco, você é casado, irmão. Chego em casa, meu irmão. Traz as crianças com a armada pronta, a mulher. Eu falei, você vai pra onde? Não tem que voltar só semana que vem? Você estava onde? Domingo. Falei, Domingo, eu fui buscar o Marcelo Ramo. Seu mentiroso, você estava onde, Domingo? Domingo, eu estava com o Marcelo Ramo, que eu fui buscar. Domingo, você estava no noivado do Nonato. Nonato é casado. Opa, mas... Você pegou. Ó, agora você... O Nonato é atacante. Ah, nós já f... Quem também sempre tem uma boa história é o goleiro Marcos. No resenha ESPN, ele contou algumas histórias do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99. Eu trazia aquele negócio lá pra você colocar o nome do hotel. E os caras davam as canetas e os caras não preenchiam de medo de errar, velho. Porque se você errasse, velho. Se você desce, vai quebrar risco aí, ó, alguma coisa. Nossa senhora, velho. Tudo era zoação, cara. Vai viajar, vai era uma zoeira pra ir, zoeira pra voltar. E caracas, e caracas. E caracas. Juninho, né, meu avião? Juninho. Qual que é a capital da Venezuela, pai? Aí ele ficou quieto, eu falei... Eu não sei, mas não vou falar, ele falou, mas... Eu falei, fala caracas, ele... Vai que mudou. Eu não vou falar, não. Vai que mudou. O corredor do hotel, aí o garçom me passa. Tamo na Argentina, né? Aí, então, o Sérgio, sentado, eu pergunto o Sérgio, cara. No chão, o cara nunca ri tanto na minha vida. Aí, pena, meteu um espanhol pro garçom. Pena. Senhorine. O senhor me vê um biscoitinho? Eu falei... E o Sérgio rolando no chão. Onde está o espanhol? O Sérgio rolando no chão, velho? Água com gato. Ele trouxe... Essa é sem gato não? Ele tá aqui assim, velho? O volante Amaral é outro que tem muitas histórias pra contar. Em entrevista, ele relembrou do episódio do Apartheid. A Seleção Brasileira acaba desembarcar em Janusburgo. Amaral já tá confirmado como titular da Seleção Brasileira. Sai pra você que é um jogo bastante importante pra você, pra você se afirmar na Seleção Brasileira. Sabe que aqui tem o problema do Apartheid, né? Eu falei, é, pô, se é um jogador perigoso, fazer uma marcação de gol nele, né? Se manter no time, né? Vou pegar ele. Onde ele for, vou pegar ele, pô. Aí fui pro quarto, né? Aí o Rivaldo foi pro meu quarto, pô, tô com uma vontade de comer alguma coisa, né? Se eu pedir alguma coisa pra comer, porque o jantar é muito... Vai ser mais tarde, né? Aí eu falei pro Rivaldo, ele falou, sabe o que é Apartheid? Ele, que preta é esse? Pede que a gente come junto. O Amaral também contou a história de quando disseram pra ele que tinha um caixa eletrônico no avião. Na primeira viagem minha pro Japão, eu nunca tinha andado nesse avião, né? Quando eu cheguei naquele Boeing, assim, do avião dos dois andais, falei, caraca, como esse negócio sobe pro céu, meu? Sentei no meio, aí o Sampaio na janela, o Roberto Caro no corredor. Aí veio a aeromoça, né? Vem a aeromoça, pô, quer tomar alguma coisa? O papai falou, me traga uma Coca-Cola, o Roberto Caro, me traz um suco, falei, ah, a minha está em uma Guaraná, né? Aí o Sampaio olhou pra mim, sério, assim, pra você, Maral, tu tem dinheiro aqui? Falei, não, não tem, não, paga aí, depois eu te dou, não tem dinheiro. Mas você tá com cartão de crédito? Falei, tô, então vai lá no fundo do avião que tem uma caixa eletrônica lá. Aí eu falei, tá bom, então, levantei, né, abri o que guarda a mala, peguei meu cartão e fui, né, os caras todos espiando, né? Aí cheguei lá, meu amor, você tava preparando pra trazer o drink pro pessoal, falei pra ela, por favor, onde é o caixa eletrônico aqui? Porque você precisa de dinheiro pra pagar. É base. Ela falou, você aqui não tem não, é só lá embaixo, meu. O pior de tudo é que eu abri o banheiro, vi que não era, abri outro, vi que não era. Ainda tentou. Aí entendei, cheguei no fundo, falei, vou perguntar pra mulher, pô, preciso tirar o dinheiro aqui, cadê o caixa eletrônico aqui? O caixa eletrônico do Bradesco, falei, não deu o caixa eletrônico. Aí ela foi pra meia sala lá embaixo. Já Edmundo relembrou quando o Amaral não sabia o que era imposto de renda. Aí nós tínhamos sentado na mesa, tava eu, Amaral, Mazinho e Sampaio. Aí o Mazinho e Sampaio começaram a falar, no final de ano, começaram a falar de imposto de renda. Pô, esse ano eu tenho que declarar meu imposto de renda, não sei como é que eu vou fazer, né? Pô, recebi muito bicho no Palmeiras e, pô, comprei apartamento. Não sei como é que eu vou declarar e o Amaralzinho me puxou pelo braço. Vem aqui, vem aqui. O Amaralzinho me puxou assim. Ô, primo, o negócio é esse aí de imposto de renda? Aí eu falei assim, não, primo, olha só. Você não comprou a casa pra sua mãe? Essa casa aí que foi mostrada agora. Você não comprou a casa pra sua mãe lá em Capivari? Aí ele falou assim, comprei. Falei, então, tem que declarar. No começo do ano você declara pro imposto de renda, os seus rendimentos, as coisas que você adquiriu, se é compatível com o que você ganhou. Falei, primo, o primo. Falei, fala. Ninguém sabe que eu comprei a casa, não. Falei, como ninguém sabe? Não tem escritura? Tem, mas você acha que eu sou bobo? Tá comigo, tá escondida. Falei, mas a Receita Federal sabe. Você fez escritura no cartório. Primo, ninguém sabe. Até a minha mãe pensa que é alugada. O Edmundo também contou uma história hilária envolvendo o zagueiro Odivan. O Eurico chegou pra mim e falou, vou contratar o zagueiro lá do Madureira. Falei, não, o bom é um zagueirão que tem lá no Americano de Campos. É, Odivan. Aí o Vasco trouxe ele. Aí lá o Vasco tinha uma... Foi ele uma corretora. Acharam apartamento pra ele. Aí ele começou a comprar. Sofá, sofá, geladeira, fogão. Teve que comprar as coisas pra montar a casa. Casa de Bahia. Mas na Casa de Bahia compra tudo. É, já era casado. Eu tinha uma filhinha chamada Catrine. E aí ele vai, ou nas Casas de Bahia, outra lá. Uma dessas aí. E vai comprar uma geladeira e um fogão. Aí o cara vai e pede a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Aí ele não... Carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Esse é importante. Comprovante... Pra vir o crédito imobiliário, né? O crédito pra poder... Financiar ali. Financiar, poder comprar as coisas financiar. Aí ele... Ah, mentira que ele fez isso. Aí ele volta no dia seguinte, dá a carteira de identidade. Dá o CPF. Dá o CPF e dá uma foto. Aí o cara olha pra foto, não entende nada. Aí ele vai... A foto tava assim. Ele embaixo do prédio fazendo assim. Era pra comprovar que ele morava naquele prédio ali. E é verdade. É melhor? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.